Fala aí galera, tô passando aqui rapidão nesse vídeo aqui Pra eu trazer pra vocês uma intro nova aí do nosso canal que o Pet Beat fez aí pra nós Ficou muito da hora mesmo galera, a intro dele, a intro não, o canal dele vai estar aí na descrição Dá uma passada lá e esse vídeo é pra apresentar a intro pra vocês e agradecer a ele Porque a intro ficou muito foda e ele fez pra mim e me deu E o cara é da hora galera, então segue aí a intro, então é isso Swirl